E as mesmas regras expressas em posturas, ruídos, jogos e punições. A eficiência da matilha vem de cima. E quem não segue as regras tem que tomar cuidado. A eficiência da matilha vem de cima. A eficiência da matilha vem de cima. Ataques mortais. A eficiência da matilha vem de cima. Os canídeos, onde se inclui o gênero dos caninos, caçadores atléticos e determinados. Eles são tão rápidos quanto resilientes. Entre os lobos ibéricos, apenas o casal alfa com o líder de cada sexo a casala. O par se isola da matilha para apreciar um período nupcial breve, mas intenso. A eficiência da matilha vem de cima. Se a fêmea engravidar, ela vai procurar um lugar seguro para dar à luz e cuidar de sua nova ninhada. Mas os canídeos não são encontrados apenas no hemisfério norte. Eles também conquistaram terras mais ao sul. No continente em que vivem, os cães selvagens africanos, também conhecidos como mabecos, caçam em unidades familiares bem organizadas. Eles marcam seus extensos territórios por toda a savana, lançando ataques de caça contra muitos dos animais das planícies abertas. A humanidade dos mabecos se dá por relações complexas. Mas a comunicação e as relações dentro da hierarquia não são tão rígidas, nem tão agressivas, quanto as dos lobos ibéricos. Seus jogos e momentos de contato físico, como lambidas, parecem ser o oposto de violência. Manifestações de amizade como estas unem o grupo antes que ele saia para caçadas longas e sangrentas. Todo o clã está de acordo, os líderes armam o ataque. Em poucos instantes, a unidade está a postos. Eles se movem como uma entidade única, perfeitamente organizada, em busca da próxima vítima. Quando a primavera chega ao Hemisfério Norte, desde a América do Norte até a Europa e Ásia, os lobos se preparam para apresentar uma nova geração para o mundo. Esta fêmea preenha ainda está à procura de um lugar para dar à luz a sua ninhada, como esta caverna segura e confortável. Hoje à noite, é lua cheia. Não poderia haver melhor momento. Cegos e indefesos, os filhotes de lobo aprendem exclusivamente de proteção materna, leite e calor por várias semanas. Desde os primeiros momentos de suas vidas, um forte vínculo familiar é estabelecido. Cegos e indefesos, os filhotes de lobo aprendem exclusivamente de proteção materna, Apesar de muitos dos canídeos serem predadores de grupo, algumas espécies preferem levar vidas mais solitárias. É o caso no delta do rio Danúbio, por onde vagam os chacais dourados. Lá, em terras, onde os lobos são raros, o chacal dourado tira proveito desse vácuo do poder. Em vez de caçar, ele costuma ficar satisfeito com os cadáveres que o rio traz. A tarefa de encontrar o tesouro não é tão fácil como parece. O chacal deve primeiro localizar os peixes enterrados na margem arenosa e depois cavar para retirá-los. O chacal deve primeiro localizar os peixes enterrados na margem arenosa e depois cavar para retirá-los. O chacal dourado pode pesar cerca de 10 quilos, mas compete com todos os tipos de predadores e oportunistas. Apesar dos... ele é um excepcional caçador. Ele tem todo o arsenal comum aos caninos. Um focinho longo que abriga um prodigioso sentido de olfato. Dentes fortes e presas poderosas. E um físico musculoso e ágil. Além dessas vantagens físicas, a evolução também lhe deu um ser combativo e quase permanentemente mal-humorado. Essas características são muito boas quando se busca um lanche suculento. A gralha preta é insistente, incômoda e difícil de expulsar. O próprio chacal tem que ser tão determinado como as gralhas, se quiser uma porção de peixes. Se estiver com muita fome, ele vai enfrentar até mesmo um adversário imponente, como uma águia rabalva. Um golpe do afiado bico da águia pode ferir gravemente o chacal. Mas o chacal tem seu próprio conjunto impressionante de defesas, além de sua agressividade natural. As táticas que todos os canídeos usam são inteligentes e muito variadas, como é o caso da raposa vermelha. Sua reputação lendária como uma adversária furtiva, ou pelo menos astuta, é bem merecida. Esta raposa está numa expedição. Usando sua visão aguçada, pupilas verticais características e focinho molhado, ela explora todos os cantos de seu território. Ao que ela se encontra, ela se encontra. Do lobo, a raposa não forma matilhas, preferindo caçar em silêncio solitário, tão furtiva como um sniper. Na sua investigação do território, ela literalmente segue seu focinho. Como todos os canídeos, ela tem um extraordinário olfato, que a guia até um possível almoço. Mas não, isso é muito picante ou espinhoso, para o gosto de uma raposa atenta. Mas um momento depois, um novo aroma está no ar. Este território está cheio de possibilidades. Um camundongo. Este será um teste de verdade para a agilidade da raposa. Graças a sua perspicácia e flexibilidade ecológica, a raposa vermelha é o carnívoro mais abundante e amplamente distribuído do planeta. Suas presas nunca são grandes, mas são muito variadas. O sucesso da raposa vermelha é resultado direto de sua habilidade em se adaptar aos ambientes e aos alimentos mais diferentes, incluindo plantas, frutas e alhas. Os canídeos conquistaram quase todos os ecossistemas terrestres. E seus corpos evoluíram para que se sintam em casa nas montanhas, desertos e planícies. Um dos canídeos mais estranhos habita as planícies secas e bosques do Brasil. O lobo-guará O lobo-guará se move como um sussurro na noite. Um fantasma dourado nas sombras da lua. É um dos caçadores mais estranhos e discretos do planeta. Com pernas desproporcionalmente longas, ele parece andar com pernas de pau. Mas seus membros longos permitem que ele observe seu território sobre a vegetação alta e densa. Essas pernas longas também o habilita a fazer longas caminhadas em busca de alimento. Como a raposa, o lobo-guará também é um caçador solitário, que se alimenta de pequenos animais encontrados nas pradarias. Mas ele é principalmente vegetariano, e graças a essa predileção, este arbusto é conhecido como lobeira. Suas frutas carnudas são a refeição favorita do lobo-guará. Na verdade, essa fruta doce responde por quase 60% de sua dieta. Se os frutos estiverem maduros, o lobo-guará vai comê-los do chão quase sem... A estranha dieta do lobo-guará é uma clara e excelente orientação evolutiva à vida na savana tropical sul-americana. As matilhas e os lobos mais ao norte precisam de mais proteína do que os parentes do sul. E essa necessidade é ainda mais imperativa quando há filhotes exigentes e famintos para alimentar. Enquanto os filhotes ainda são jovens demais para deixar a toca, a mãe precisa esticar as pernas e ir em busca de sustento. Felizmente, nesta época do ano, a comida é abundante. A comida é abundante, mas não é fácil de caçar. Talvez um filhote de javali seja uma boa opção. Mas este pequeno é muito rápido. O grupo desaparece, mas um javali imaturo, inexperiente e muito seguro de si mesmo foi deixado para trás. Um jovem javali, mesmo com apenas um ano de idade, é um rival difícil. Mas agora que o jogo entre a vida e a morte começou, a loba não está disposta a sair da luta. O jovem javali está preparado para se defender com toda a sua energia. Uma lesão séria colocaria a vida da loba em risco e o futuro da loba em perigo. Mas por essa recompensa, ela está determinada a lutar até o fim. O jovem javali decide se refugiar para os arbustos, mas é uma decisão fatídica. Não tem saída. No consultão estão prontos para deixar a segurança da toca. Então eles esperam que a mãe retorne da expedição de caça. Mas mesmo com apenas três semanas de idade, com os olhos abertos, a estrutura social da nova geração será moldada. Mesmo nesta fase inicial da vida, os filhotes formam laços muito fortes e o senso de matilha se envolve rapidamente. Através de jogos e brincadeiras de luta, o status social de cada filhote é estabelecido. Seguros dentro da caverna, eles enfrentam o primeiro de muitos testes de vida para defender a posição que cada um terá na matilha. Alguns filhotes formarão uma nova matilha com os pais e alguns dos irmãos da última cria, enquanto outros viajarão em busca de novos salários. Legenda Adriana Zanotto Enquanto isso, nas portugueses da África, a matilha de cães selvagens atua com a perfeição de um pelotão bem treinado. A caçada começou. A matilha de cães selvagens atua com a perfeição de um pelotão bem treinado. A matilha de cães selvagens atua com a perfeição de um pelotão bem treinado. A matilha de cães selvagens atua com a perfeição de um pelotão bem treinado. A matilha de cães selvagens atua com a perfeição de um pelotão bem treinado. A hierarquia nas matilhas de cães selvagens não é militar. Eles não exibem a rigidez agressiva encontrada entre os lobos do norte. Em menos de 20 minutos, o javali inteiro é devorado. Tudo o que resta é um pouco de pele e a cabeça. Cada mabeco come entre 2 e 6 quilos de quente fresca todos os dias. Todos os canídeos são bons caçadores. Desde muito jovens, eles treinam para sobreviver. E seu papel como predadores é crucial em todos os habitats onde são encontrados. Os canídeos são responsáveis por limitar as populações de cervos, coelhos e roedores em muitos ecossistemas terrestres. Mas caçar não é tarefa fácil. É por isso que estes filhotes estão prestes a receber uma lição da mamãe. Os filhotes que estão saindo em sua primeira caçada, na companhia da mãe sempre presente. Cada nova descoberta é uma aventura e uma distração. É preciso concentração. Alimento é o objetivo de hoje. A mãe os orienta enquanto aprendem a encontrar traços de suas presas, cestas, cheiros ou pegadas. Uma pequena presa como um coelho é uma forma ideal de começar. Eles são muito rápidos para os filhotes inexperientes. Mas não para a mãe. A loba adulta não desperdiça nenhuma oportunidade de aprendizado. Embora a caçada tenha terminado, a aula continua. Os jovens lobos também devem aprender etiqueta, quem é quem e como se comportar a mesma. Os lobos mais dominantes sempre comem primeiro. Neste caso, é a própria mãe. A sala de aula não é lugar para grunhidos de reclamação ou mordidas. É precisamente agora que o caráter diferente de cada filhote é demonstrado. O mais ousado, o mais perseverante filhote, está preparado para receber a advertência de sua mãe. Ele quer a sua cota do alimento. O pequeno lobo resiste à repressão, até que ele vê uma chance de comer. E a mãe recompensa pela sua teimosia, deixando-o comer sozinho. Este filhote já pode estar a caminho de se tornar o líder de uma nova matilha. Do outro lado do mundo, no coração da Índia, vivem outros canídeos. Agora, estão descansando. O do, igualmente conhecidos como cão selvagem, asiático ou cão vermelho, entre outros nomes, vivem matilhas, como muitos de seus primos, mas com uma hierarquia relativamente flexível. O do, igualmente conhecidos como cão selvagem, asiático ou cão vermelho, entre outros nomes, vivem matilhas, como muitos de seus primos. A sociedade desses cães é muito tranquila, e as lutas por poder são raras. O par dominante passa virtualmente despercebido. Ao contrário dos lobos, eles não realizam exibições de dominância. Mas é possível identificar os líderes da matilha pelo comportamento claramente submisso dos outros membros do clã em relação a eles. A harmonia social parece ser um aspecto quase permanente em seus rados. No período da manhã, na medida em que a fome se torna um problema, a atmosfera familiar pacífica é invadida por um certo grau de estresse. Mas mesmo quando eles estão com fome e o instinto de caça aumenta no clã, agressões são muito raras. Na verdade, o oposto é verdadeiro, e antes de cada caçada, rituais sociais complexos são realizados por todos os membros do grupo, com corpos sendo esfregados uns contra os outros em copulações simuladas. O objetivo desse comportamento é destacar a força dos laços sociais entre eles, antes que toda a matilha comece a caçar. E a caçada começou. Apesar da natureza amável que demonstram no grupo, o Doe é um caçador de medo. Uma matilha é facilmente capaz de matar javalis selvagens e cervos, e mesmo animais muito maiores do que eles, como búfalos. Eles patrulham a floresta em busca de uma potência presa solitária. Em vez disso, eles encontraram uma família de cervos bebendo em um pequeno lago. Um fauno parece ser a melhor opção. Mas os pais não hesitarão em defender as crias a qualquer custo. O Doe costuma levar sua presa para a água, a fim de reduzir seus movimentos e força. Mas esta família de cervos parece ficar mais forte e mais confiante no pequeno lago. A Corsa Churaca, atuando os predadores. Essa matilha não parece estar trabalhando com o máximo de eficiência. Diante da determinação dos pais dos jovens cervos, a matilha decide procurar outra vítima. Finalmente, a família de cervos pode fugir para a segurança da floresta. O interior de florestas de cervos é o lar de outros canídeos selvagens muito menores e mais tímidos. A raposa colorada, ou raposa andina, vive uma vida solitária na cordilheira sul-americana que lhe dá o nome. Essa raposa é tão pequena, tem menos de 15 quilos e se move fácil e firmemente através dos arbustos e parece ter a habilidade de um gato. Poucos canídeos exploram ecossistemas tão complicados e intratáveis como estas florestas secas, labirínticas, de forma tão eficaz. A floresta seca é um lugar seguro, oferecendo à raposa proteção dos pumas e, ao mesmo tempo, a oportunidade de caçar as próprias presas. Os ataques da raposa andina são determinados e costumam ser eficazes, resultando em um abate. Aqui, nos planaltos andinos, uma abundância de pequenos vertebrados permite que a raposa prospere sem muitos problemas. A raposa andina pode se adaptar a uma variedade de paisagens e ecossistemas encontrados nos Andes, do deserto aos vales, graças principalmente às duas regras douradas dos canídeos. Comer qualquer coisa e manter a sua casa em qualquer lugar. A Rádio é um lugar seguro, mas não é um lugar seguro, mas não é um lugar seguro. As florestas da Península Ibérica também são ambientes muito emaranhados. É o fim do verão no Hemisfério Norte e os filhotes de lobo cinzento já estão totalmente integrados à matilha. Eles são fortes, têm muita energia e já aprenderam a trabalhar em equipe. Cada um tem seu lugar na hierarquia do clã. Quando a fome chega, a hierarquia é mais importante do que nunca. E apenas os esforços coordenados de todos poderão abater a próxima vítima. Com matilhas perfeitamente disciplinadas, lobos são capazes de matar animais grandes, fortes e agressivos, até mesmo aqueles que sabem se defender. A matilha está em movimento. Há propostas que a levará a possíveis presas. Os lobos detectam a presença de um javali nas proximidades, devido a seu odor pungente. A matilha está em movimento. E eles não demoram muito para encontrá-lo. Quando a matilha lança um ataque unificado final, o javali corre para se esconder na floresta. Esta pode ser a sua última fase de sobrevivência. Eles são demais para este javali selvagem. E a matilha terá um banquete hoje. Os lobos são um exemplo supremo da caça cooperativa.